Boa noite, tropas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live muito especial aqui, um bate-papo muito massa com o Tenente Coimbra, o cara que eu conheci através da internet, comecei a acompanhar o trabalho dele, a gente começou a conversar, decidimos fazer uma live aí pra trazer um pouco da nossa experiência, dois tenentes aqui com formações diferentes que vão trocar experiências aqui e quem sabe contribuir um pouco com a sua vida, com a sua trajetória, a gente sabe que muitos de vocês que me acompanham são concurseiros militares, então espero que seja de grande proveito pra todos vocês, beleza? A galera tá chegando, o Tenente Coimbra já chegou, deixa eu aceitar aqui a solicitação dele, tá entrando aí alguns segundos, beleza? Então sejam bem-vindos aí o pessoal que tá chegando, o João, o Vitor, o Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar, agora tá bom, tá bom o áudio aí? Fala aí Coimbra, tudo bem cara? Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio aí, 5 barra 5? 5 barra 5, tudo tranquilo, claro e bom som, beleza cara, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Vamos fazer essa live aí pros concurseiros, pra quem já é militar, pra quem gosta do Exército, pra quem gosta de política também, pra quem não sabe, eu sou deputado estadual, fui Tenente do Exército por quase 9 anos, estamos na luta aí. É isso aí, eu queria mandar um abraço pro Tenente Navarro, que eu também conheci, vi que ele tá na nossa live, acabou de chegar. Então Coimbra, em primeiro lugar eu queria agradecer a sua participação aqui, o convite que eu te fiz aí, sei que você deve ter uma rotina também, é muito pesada aí, tá? Sei que tem muita gente no seu Instagram que tá chegando, que te conhece e tudo mais, tá? Mas eu queria que você falasse um pouco de você, cara, falasse um pouco de quem que é o Tenente Coimbra, né? Como que você chegou no Exército e tudo mais, fala um pouco pra gente, por favor. Deus me ilumina muito, primeiro é sempre bom falar isso, né? E ele acaba levando a gente por caminhos que a gente nem pensa. Eu fui Tenente Temporário, me alistei pra ser soldado, por curiosidade, não tinha militares na família, mas fazia faculdade na época. Fui convidado pra fazer um curso que nem conhecia o curso em si, e aí com as etapas acabei passando, na prova escrita, na prova física, né? E entrei no curso que é o Centro de Preparação de Oficial da Reserva, no meu caso, um núcleo, né? Que foi em São Vicente no ano de 2010. Consagrei antes dos melhores, né? Fui chamado pra voltar pra tropa, porque esse curso, os melhores, eles podem voltar pra tropa de acordo com as vagas estabelecidas. Tive a possibilidade de voltar. Em 2011 eu vim no quarto bil, depois fui classificado pro sexto bil em Caçapava, né? Um batalhão bem histórico, bem operacional. Fiquei dois anos lá, ajudei a treinar tropas pra ir pro Brabate, algumas operações, né? Pegamos a oportunidade e o convite de ir fazer parte do segundo Bavex em Taubaté. E aí eu tive a oportunidade de ingressar e comandar por três anos o grupamento de busque e salvamento aéreo, o SAR, né? Por que SAR? Porque todos os grupos de busque e salvamento aéreo internacional eles chamam SAR, que é Search and Rescue, que é busque e salvamento em inglês. Então de forma de padronizar isso mundialmente, é o pelotão SAR. Então eu fiquei três anos lá, um pelotão muito operacional, trabalhou em Brumadinho, trabalhou em Mariana, trabalhou em todos os estados naturais, fizemos ajuda humanitária na Bolívia, enfim, tudo que mexia com a aviação do Exército propriamente dito, tinha gente trabalhando em loco ou pelo menos dando suporte do Alerta, né? Uma equipe bem profissional e muito competente, né? Com todas as especialidades. Tive a oportunidade de fazer durante esse trajeto, o escalador básico, o EAVS, né? Estágio básico de vida na selva, entre outros estágios aí. E depois, por questões pessoais, pedi minha transferência para o 2º Bill em São Vicente, né? Que eu sou da Baixada Santista no estado de São Paulo. E aí com isso fiquei o meu restante de tempo. Um batalhão também muito operacional, que encabeçou diversas vezes as missões no Rio de Janeiro, Favela da Maré, do Alemão e todas as operações arcângicas que teve no Rio de Janeiro. Praticamente o 11 Brigado estava presente e automaticamente o 2º Batalhão de Infantaria Aleve também. Então, como militar, tive muitas oportunidades e sempre gostei da parte política. Foi sempre algo que muito me chamou a atenção. Eu tenho isso para mim. Eu gosto de tentar fazer a diferença de alguma forma. Por isso que eu tentei entrar no Exército e por isso que eu sempre gostei de política. Durante a carreira militar eu fiz uma pós-graduação, que é pela DESG. Você terminou sua faculdade, no caso, enquanto era... Terminei, enquanto era tenente. Terminei na época. Isso é muito legal você falar isso, porque muitos oficiais temporários, eles ingressam no NPOR e CPOR, estão fazendo faculdade e muitos deles abandonam a faculdade. O cara não termina aquilo que ele estava fazendo. Não só oficiais temporários, mas sargentes temporários, cabos de soldados, eles têm que se especializar, porque uma hora acaba. E eu mesmo num batalhão muito operacional, que era o Batalhão Sexto Bil em Caçapava, eu consegui conciliar com a faculdade. Não saía às 5, saía 6, 7 horas, chegava atrasado praticamente toda a aula, porque a faculdade era em outra cidade, mas mesmo assim é de ônibus e é de carro. E colocando a rotina, eu acho que você faz esse trabalho de coach muito bem. Você estabelecendo rotina para a sua vida e estabelecendo metas e prioridades, você consegue. Então, coloquei isso... Quem quer dar um jeito, né, Coelho? Exato. Quem quer dar um jeito, cara. É a minha frase, né? Uma vez o Major falou isso para mim e eu levo isso como lema de vida. Quem não quer arrumar desculpa, quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar desculpa. Então, concluí a faculdade no ano de 2014, bem depois, acabei dando batição em 2018, e aí consegui concluir uma pós, que é o curso de Política e Estratégia na Escola Preparatória Superior de Guerra. Massa. Então, na Escola Superior de Guerra, na verdade. Enfim, então, no ano de 2018, dei baixa em junho e tive a oportunidade e o convite de me lançar candidato. Eu acho que por conta dessas passagens de diversos batalhões e por sempre ter um trato muito justo com o subordinado e com o superior, sempre fui muito bem quisto nos batalhões. Então, eu tive uma votação, o pessoal me ajudou muito, principalmente da força e graças a Deus, consegui ser eleito com 24 mil votos. Pô, legal, cara. Até para o pessoal que está chegando aqui agora, né, pessoal? Então, a gente está fazendo uma live aqui, um bate-papo entre mim e o Tenente Coimbra. Nós dois somos oficiais. Atualmente, nós dois estamos na reserva e a gente está procurando passar aqui um pouco da nossa experiência. Nós somos oficiais, mas trilhamos caminhos diferentes. Então, eu cheguei a oficial através do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, eu me formei na SPSEX, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, me formei lá também. E o Coimbra, não. Ele, através do alistamento militar, ele ingressou no NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E o bem interessante de observar na sua história, Coimbra, é que, pelo que você fala para a gente, até pelo que a gente vê e acompanha na sua história, você é um cara que aproveitou as oportunidades que apareceram na sua vida. Porque eu acredito que, muito provavelmente, se você tivesse simplesmente se acomodado como tenente ou simplesmente feito aquilo que tinha que fazer, cumprindo seu expediente. Eu sempre costumo falar o seguinte, muito militar temporário acha que é de carreira. E aí, ele não se preocupa com isso que você falou, de se preparar para a saída dele. Então, assim, você foi um cara que, pelo que você fala, você aproveitou as oportunidades, teve uma vivência operacional, fez sua faculdade. Então, assim, acredito que usufruiu tudo o que tinha que usufruir da força e saiu dela muito melhor do que entrou. Pela sua história, a gente consegue ver isso. Sem sombra de dúvida. Tem muito militar que, infelizmente, os militares temporários, os carros, soldados, sargentes e tenentes, eles acabam ou indo muito para o lado operacional, eles querem ser mais operacionais e esquecem que lá fora, infelizmente, um curso de adaptação à vida na selva não vale nada, um estágio básico de montanismo não vale nada. você pode ser, como operacional for, Caatinga, Pantanal, Selva, se você não tiver o inglês, lá fora não tem espaço. Então, a capacitação para o militar e para o militar de carreira também, eu tive a oportunidade de servir no segundo Bavec, os militares sempre se capacitam, eles treinam, por exemplo, idiomas no horário do almoço, francês, a maioria das aeronaves são francesas, o inglês, o espanhol, porque abre cursos para o militar de carreira e eu visualizei isso várias vezes na força, principalmente nesses batalhões operacionais que eu passei, chegavam cursos bons, cursos operacionais, como, por exemplo, uma vez chegou um curso para fazer o SAR, salvo engano, acho que era na França, e não tinha ninguém habilitado em francês que fosse aeronavegante e resgateiro. Então, essa especialidade, o aprimoramento, ele é essencial para qualquer pessoa e muito mais para o militar temporário, porque ele sabe que ele tem uma vida curta, entre aspas, oito anos dentro da força. Exatamente. Engraçado o que você falou, Coimbra, que quando você foi se alistar, meio que por curiosidade, você não tinha, pelo que você falou, militar na sua família, surgiu a oportunidade de você fazer o NPOR. Então, por exemplo, muita gente observa, muita gente que me conhece hoje não entende que o que mudou a minha vida foi o fato de eu ter visto um panfleto no chão que estava escrito, venha para a carreira militar. Tipo, eu estava na faculdade, saí da faculdade e fui estudar para a SpaceX. Então, eu costumo falar o seguinte, eu não estaria aqui nesse momento se eu não estivesse lá atrás estudado e indo para a SpaceX. E pelo que você está falando, provavelmente você não estaria aqui com a sua história, sendo um deputado estadual, se você não tivesse ingressado no Exército. Então, acredito que fez toda a diferença essa sua passagem. Porque muito jovem me pergunta, vale a pena ser um oficial temporário? Cara, depende. Depende do que você faz com a sua oportunidade, né? Não, exato. Por isso que eu comecei falando um pouco da minha história, que Deus ilumina muito a minha vida. Porque são coisas que não têm explicação. Da mesma forma como você saindo na faculdade, de repente, poderia ter saído um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, alguém poderia ter levado aquele papel. Mas não, você passou por ali, olhou e isso criou um desejo que já era seu, mas não tinha como externar. E foi a mesma coisa, eu me alistei por curiosidade. Curiosidade de amigos que tinham servido como soldados e eu fui para me alistar como soldado. Só que como eu cursava faculdade na época, aí eu não lembro se era sargento, se era tenente, perguntou na hora do alistamento se eu queria ir por curso. Aí eu falei, que curso? Que curso é esse? Ele falou, ah, um vai ser, tenente, outro vai ser soldado. E eu ainda na minha ingenuidade, não sabendo muito a diferença da força, eu falei, mas qual a diferença? E aí ele me explicou um pouco basicamente, aí eu optei pelo curso e sempre gostei de treinar a parte física e sempre gostei de papirar. Então aí eu só potencializei meus estudos, potencializei a minha atividade física e com isso, graças a Deus, deu tudo certo. Legal. Uma das coisas que eu faço, né Coimbra, não só com os meus alunos, os alunos dos meus cursos, mas com o pessoal que me acompanha. Eu tento passar coisas e conhecimentos que eu passava para os soldados, por exemplo, os cabos dos soldados, dicas que eu dava para eles. Cara, o que é que o tenente Coimbra, lá tirando o serviço de oficial de dia ou com o pelotão dele, o que é que você costumava falar, orientar os seus cabos soldados? Não necessariamente com relação à parte militar, mas com relação à vida mesmo. Quais os principais conselhos que você dava para eles? Eu aconselhava muito, meu pelotão, em relação a isso, principalmente os mais antigos. Exatamente isso que a gente estava falando aqui no começo da live, que tem que ter dentro da sua vida um planejamento, uma programação, porque se a gente fugir do planejamento, a gente acaba se desorganizando. Então tem tempo para tudo. Eu sou a prova viva disso por servir um batalhão operacional, eu estava na companhia operacional, muitas das vezes 15 dias em operação, ficamos 20 dias na Operação PAP em 2012, aliás, depois já emburacando na Operação Bahia. Então com isso, eu poderia ter aberto mão da minha faculdade se eu não tivesse um planejamento próprio, se eu não tivesse uma disciplina própria. Então quem tem disciplina... Muitas das vezes, Coimbra, no momento que você estava na faculdade, você poderia estar em casa assistindo Netflix, ou então, sei lá, na saca, correndo o seu salário de tenente. Mas você optou por não fazer isso. Eu dividi apartamento com tenentes que faziam isso. Diga essa passagem, dava inveja. Eu chegava do batalhão, ele já estava em casa deitado, eu ia para a faculdade, voltava da faculdade, ainda treinava na academia, chegava em casa às 11h, meia-noite, e ele estava deitado da mesma forma. Então, como é que você aproveita o seu tempo? Tenho certeza que muitos que nos assistem, que estudam para concurso, veem várias séries no Netflix. Pensa em uma série, quanto tempo você gasta em um episódio de 30 a uma hora. Então, é um tempo que se você canaliza estudando, logicamente o lazer é importante, você desvirtuar a sua cabeça para ter a maior concentração possível é importante, é importante. Mas perder tempo com coisas ociosas, sendo que você tem um foco em mente, aí não dá. Se você tem o foco de passar no concurso, você precisa ter o planejamento e fazer métricas de estudo. E aí, com certeza, você vai avançando. Exatamente. É o que eu sempre falo, né, Coimbra? Você tem o momento de plantar e tem o momento de colher. Está na Bíblia. Tudo que plantares, certamente colherás. Então, não adianta, e esse é um dos principais erros que eu percebo nos jovens hoje. Eles querem colher no momento que deveriam estar plantando. Então, vai chegar um momento, eu sempre falo isso para os meus alunos, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter condição de fazer uma viagem, que você vai ter condição de dedicar um tempo para o seu lazer, para o seu hobby, mas vai ter um momento da sua vida, que talvez seja esse, né, do jovem, cara, que você não vai ter lazer nenhum. Não é que você vai ter que trabalhar, estudar e ponto final. Exato. E o militarismo é a maior prova disso com a estabilidade que tem. Você estudar na sua viabilidade por um, dois anos, três anos, de forma fixa e de forma forte, você vai ter uma carreira legal, uma carreira estável, uma carreira eficiente, que aí você vai ter todos esses momentos posteriores, sem se preocupar, logicamente, com aquele estudo forçado. Vai ter que se capacitar sempre, né, porque é natural do ser humano, natural de quem quer progredir, mas se você gasta um ano, de repente, da sua vida, gasta, entre aspas, e para colher os frutos o resto da vida. Então, quem vai fazendo, que nem pato, né, o pato que não nada direito, não voa direito, não fala direito, então acaba não fazendo nada direito. Então, foca em alguma coisa, aquilo que você tem de objetivo, seja ele um concurso, seja ele uma outra área, que aí, posteriormente, você vai ter mais tempo para fazer as outras. Exatamente. E nesse momento inicial que você entrou lá no Exército, foi para o NPR e tal, chegou a passar pela sua cabeça fazer um concurso militar ou isso não veio ao caso, você não soube na época? Eu soube quando entrei no NPR, mas logo que eu entrei, eu foquei no curso. Eu sou muito de focar nas coisas que eu estava fazendo. E quando eu me vi na tropa, a rotina, o aspirante ele chega no meio do ano, ele chega em junho. Então, o aspirante, você sabe bem, ele é entubado toda hora, ele não tem muito tempo. O segundo tenente moderno, da mesma forma. Enquanto o mundo gira, o aspirante se vira. Exato. Então, quando você levanta a cabeça e fala, opa, eu já tinha passado dois anos, eu ainda estava no meu último ano, poderia, no meu último ano de concurso, eu poderia, mas era um pensamento meu que eu ia demorar em torno de sete a oito anos para estar na mesma posição que eu ia estar ali naquele momento. Enfim, e aí eu optei por uma outra opção, como eu já estava no quarto ano de faculdade também. Aí eu falei, vamos por outro caminho. Mas, sem sombra de dúvida, é uma carreira que, eu sou suspeito para falar, como militar, eu amo, amei o que eu fazia, amo a carreira militar, então sou um pouco suspeito. Mas, eu acabei seguindo por outro caminho. E você se formou em que, Coimbra? Qual a faculdade que você fez? Eu me formei em administração de empresas. Pô, legal. E, cara, beleza, você ingressou no NPOR e tal, teve o seu período como tenente temporário. Você falou um pouco das suas experiências. É uma parada que a galera adora escutar, cara. São as nossas histórias de tenente, né? Lá no meu canal no YouTube, eu conto várias histórias engraçadas, né, do meu período aí, de formação. Tem alguma história que você lembra, assim, algum sanhaço que você passou, um momento de dificuldade, sei lá, alguma coisa muito engraçada, assim? Ah, cara, que militar não tem, né? São várias. Uma, inclusive, tem uma página no próprio Instagram, que é o Como Pode, né, do Jefferson Costa. Não sei se você conhece. Ele até estava falando comigo. Ele relatou uma que, inclusive, minha, né, que eu indo abordar o Sentinela, né, como rondante. Ele mandou um auto lá, me identifique-se. Me identifiquei, né, tenente Coimbra, oficial de dia. Lancei a senha, ele esqueceu, né, a contra-senha. E aí eu falei, e aí, soldado, vai me deixar aqui parado? Aí ele, tenente, descansa! E aí, logicamente, depois já tomou a sua devida... A sua ficar atrapada. É. Não, tem várias. Uma Operação Agulhas Negras de 2012, né, a gente ia... Tava com o meu pelotão, meu pelotão de EV. A gente ia fazer uma cabeça de pontinha ao móvel e a gente ia num cugar. Só que aí dividiu em vários panteras por conta da parte operacional. Eu fui com a carta, o meu adjunto foi com a bússola do outro lado, né, com GPS, aliás, a bússola eu tinha. E eu, pô, primeira vez que andei na aeronave, né, fazendo carta terreno ali de cima. Só que, pô, não vou desenfiado. Eu falei, ah, caguei, né? Vou dar uma olhada no visual, né? Primeira vez que eu tava andando de helicóptero. É engraçado, só pra explicar isso que o Coimbra tá falando, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso no Guerra na Selva. O Coimbra, ele tava no helicóptero, tá? Era isso que você tava, né, Coimbra? Exato, exato. O Coimbra, ele tava no helicóptero, orientando o helicóptero. Ou seja, ele dizia pro piloto pra onde o piloto tinha que ir. Isso é muito massa, né? Eu fiz isso no Guerra, como eu falei. Foi uma das experiências mais legais que eu tive. Você fala pra onde o piloto vai e ele racha pra lá. Só que, como ele tava fazendo o voo desenfiado, o piloto, na verdade, tava cagando pra onde eu tava falando que era pra ir. E aí, eu dobrei a carta, né? Coloquei a carta, pra quem não sabe, é o mapa. Coloquei na minha mochila. E aí, o helicóptero pousou, eu saí, progredi, deitei. Aí, olhando todo mundo, cadê o ZPH? Cadê o pessoal do PELREC? Não via ninguém. Aí, veio o soldado atrás de mim. Tenente, o mecânico acabou de falar que a aeronave foi abatida. né? E vocês caíram, vocês têm que achar onde vocês estão. Aí, eu, puta, numa carta, na escala de 1 pra 50 mil, aí eu rodando a carta, rodando a carta, falei, fudeu. Porque a gente tava fora da carta. Então, puta, tivemos que subir numa cota gigantesca pra poder orientar quais eram as outras elevações. Cota é uma elevação, pessoal, tá? Ele subiu num lugar alto pra tentar encontrar onde ele tava, né? E aí, a gente conseguiu encontrar, andamos mais 15 quilômetros pra partir da zona de pouso de helicóptero. 15 quilômetros! Pra iniciar a marcha ao combate. Caralho! Então, resumindo, tava todo mundo na merda aquele dia, então... Caralho! Os trotes de tenentes, né? Chegou um aspiranovo lá... Trote não, pô! Trote não existe, é confraternização. Isso, confraternização dos tenentes. Chegou um aspirante, devidamente com delta, né? Uniforme bege, pra quem não sabe com as medalhas. É um uniforme chato de se passar, né? Tava tudo engomado. Aí, ele foi falar com... Mandamos ele falar com o subcomandante. Nisso, a gente pegou a chave do carro dele, levantamos no macaco, abrimos as quatro rodas, espalhamos pelo batalhão e demos uma carta de orientação pra ele achar a roda do carro. Ficou a noite toda procurando. Cara, você contou essa sua história aí do helicóptero e eu lembrei de um aqui. Cara, eu não tava nem lembrado desse porro. A gente foi pra uma operação, uma operação real mesmo, né? Onde a gente ia passar uns 15 dias nesse local, isso dentro da Amazônia. E aí, o que acontece? No meu pelotão, foi enviado, né? Eu já era primeiro tenente antigo lá e foi enviado um aspirante, um aspirante de Amã, que tinha acabado de chegar pra ele pegar a experiência comigo, né? Na operação. Porque eu tinha sido um dos que já tinham ido mais pra esse tipo de operação. O que acontece? Nós fomos em, acho que três ou quatro, dois ou três helicópteros, não lembro. Aí, o que acontece? A gente foi, a gente desembarcou. O aspirante chegou com o grupamento dele lá, acho que era menor que um pelotão. Desembarcou também e o helicóptero foi embora. Beleza. Quando a gente começa a reunir o material, o aspirante tinha simplesmente esquecido a mochila dele na porra do helicóptero. Isso pra passar 15 dias na selva. Na selva. Não é... Não tem Uber, não tem como ligar. Não. Cara, o cara passou 15 dias com a mesma cueca, pegando sabonete com soldado. Cara, foi uma merda. Eu sei que esse bicho, eu acho que ele aprendeu mais nesses 15 dias do que em cinco anos de formação na Amã, cara. Você me fez lembrar dessa história aí. Tem muita coisa, né, cara, que a gente passa. É muito intenso, né? O serviço militar, a vida militar, ela é muito intensa. Quando você pega batalhões operacionais, que nem o batalhão de selva, enfim, que você passa muito tempo na atividade, você cria um espírito de corpo, você cria uma amizade, uma irmandade com seus subordinados, seus superiores, que é indescritível. Lá fora ninguém entende isso. Ninguém entende o que a gente passa, a camaradagem. Você, como Guerra na Selva, sabe bem o que é isso. E essas brincadeiras, até, que eu falei dos trots, é algo que é natural, é algo que entra no convívio, é algo que depois dá risada, é cíclico. Lógico, nunca ofendendo ninguém, a moral, etc. Mas aquele senhaçozinho é válido, né? Aquele aspira que come aquela coisa do... Teve um caso, o aspira comeu alguma coisa de um tenente mais antigo que eu, na geladeira, né, dentro do alojamento do Pelotão. Aí pegaram todas as roupas de TFM dele, colocaram dentro de uma sacola de água, colocaram dentro do congelador. Aí chegou no dia para colocar a roupa de TFM. Para quem não sabe, a roupa de TFM é roupa de atividade física. Aí não tinha a roupa. Tomou uma mijada lá do capitão. Que merda. Cara, engraçado isso que você está falando, porque logo no comecinho da nossa live, né, você falou que sempre teve um tratamento ali bacana com seus cabos e soldados. E isso, muito provavelmente, te ajudou a se lançar como um candidato, a ganhar e tudo mais. Porque, assim, muito jovem pensa que o tenente, até o sargento, ele é um cara soberbo, aquele cara que, pô, ninguém pode falar com o tenente, né? E, cara, uma coisa que eu sempre tento passar é o seguinte. O tenente, o sargento, ele pode até se manter como um cara soberbo em situações de conforto. Tipo assim, ele pode ser aquele leão da sessão, né? Mas quando ele bota uma mochila e vai para uma missão com o pelotão dele, não tem como o cara ficar desumilde, soberbo, porque ele vai precisar dos cabos e soldados dele, né? Não existe um super-homem. O cara carcaça infinita, porra, foda-se, eu aguento tudo, né? E, assim, o tenente, cara, para você que está aí acompanhando a gente, o tenente é isso, tá? O tenente é um cara que vai estar junto com o cabos e soldados na merda, tá? Assim como o terceiro sargento, né? O adjunto vai estar junto na missão com o cabos e soldados na merda, né? Não, exatamente. Eu acho que quanto mais operacional, mais esse trato é afinado, né? Porque você sabe o sanhaço. Tanto que, eu falei do pelotão lá no pelotão, a gente só chamava de tenente, sargento, cabo, soldado, quando era algo formal, quando tinha outra pessoa. Dentro do próprio pelotão era só apelido, cada um tinha o seu apelido e eu não ligava do soldado chamar eu pelo apelido. Por exemplo, o soldado sempre o mais moderno era chamado de escravo, porque ele era o mais moderno e fazia as coisas. Então, já era uma mística de muito tempo. Então, isso é legal. Então, já que você falou de codinome, eu vou revelar aqui pela primeira vez qual que era o meu codinome aqui no BIS, né? Se você quiser, você revela o seu. Já que você falou, ó, primeira e única vez que eu vou revelar meu codinome, hein? Meu codinome era Pinguelão. Pinguelão. Os caras me chamavam de Dog Funny. Cara, Dog Funny, velho. Então, é assim, cara, o tratamento, né? Quando a gente estava no meio da operação, né? Você está lá no meio de uma operação e algumas operações aqui na Amazônia, a gente ia, inclusive, com cara fechada. Operação com balaclava, com Chemag. Por quê? Porque são locais onde a gente não quer ser identificado. Então, às vezes o que acontece, um recruta bizonho do pelotão chegava, Tenente Tiago Henrique, tipo, na frente da galera. Aí eu, porra, os próprios cabos dos soldados, em Sandecinho, recruta, porque a gente não se chamava pelo nome, né? Então, no meio da operação era Pinguelão, Pinguelão, ô Pinguelão. Essa é pão mesmo, né? E vários... O apelido é o mais escroto possível, né? Tinha o cara de peixe. Cara, é só apelido de escroto mesmo. Isso que é massa, né? O pessoal aproveita pra tirar uma onda, né? Aproveita a parte operacional pra tirar uma onda. Mas isso cria uma intimidade, uma amizade que é a única entre o pelotão. Exatamente. É um poder de confiança único, inclusive que se reflete na parte pessoal e na parte operacional. Você tem mais confiança pra fazer uma incursão, pra saber quem tá do seu lado, quem tá protegendo o seu flanco, quem tá protegendo essa retaguarda. Então, isso é único. Cara, e assim, beleza. Você teve o seu período como tenente temporário, você fez pós-graduação nessa parte, assim, já mais voltada pra política. Mas como surgiu essa ideia na sua cabeça de se lançar um carro eletivo? Foi a sua primeira vez? Você já tinha se candidatado antes? Como que surgiu isso? Você tem parente? Ou foi da própria tropa? Como que foi isso, cara? Eu tive um pai que foi vereador, que é vereador. Então, eu sempre aprendi a gostar de política. Sempre aprendi que a política é um meio de transformação. Então, acompanho isso desde pequeno. E eu vi em 2018 uma oportunidade de me colocar à disposição de uma mudança. Eu vi que o cenário político tava insustentável. E 2018, pra mim, foi uma ruptura do sistema. Eu falei, por que não participar dessa ruptura do sistema ou alavancar, na pior das hipóteses, pra quem conhece um pouco do sistema político, dar voto pra uma legenda que vai eleger alguém. Então, eu me coloquei à disposição. Sem pretensão, não tinha tanta pretensão de entrar. Lógico que tudo que eu faço, eu faço pra acontecer. Mas eu sabia que a maior possibilidade era de perder. Mas só ganha quem tenta. O não, eu já tinha. É aquela famosa frase. O não, eu já tinha. E me coloquei à disposição. Sem recurso, sem fundo partidário. Depositaram 10 mil na minha conta. Eu devolvi os 10 mil. Eu gastei 30 mil do meu dinheiro. Foi minha pecuniária que eu saí do exército. Isso, pra quem acompanha a política, sabe que é pouco. Infelizmente, o custo de uma campanha é bem alto. Tem deputados que gastam milhões e não entram. Então, eu utilizei basicamente... E de dinheiro público, né? Milhões de dinheiro público. E de dinheiro público. Então, eu usei basicamente as redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Que na época não era nem tão volumoso assim. Hoje a gente tá quase 50 mil, mas na época eu acho que a gente tinha 20, 18. E no próprio Facebook. O Facebook também era quase a mesma coisa. Eram uns 30, 35. Hoje eu tô com 250. Então, e mesmo assim a gente conseguiu, nesse trabalho de formiguinha, Nesse trabalho de levar propostas e ideias mesmo. Mostrar valores, né? Que eu acho que estavam em falta na sociedade. E graças a Deus, muita gente abraçou. E o pessoal abraçava e não falava assim, Não, não vou só votar em você. Eu vou convencer uns 10, 15 caras. As 10, 15 pessoas. Porque eu acredito nos teus ideais. Então, isso foi muito bacana. Eu acho que se desse errado, Só de ter visto essa movimentação do pessoal acreditando nas propostas E nos valores que nós comungamos. Os valores, logicamente, minha família me formou muito nas questões dos valores. Mas quem lapidou o final foi a caserna. Então, essa comungação foi muito bacana. Então, você acha que... Porque hoje a gente tem muitos militares que estão envolvidos na política, né? Desde o presidente da república. Você acha que talvez esses valores que a gente aprende na caserna, Ele leva para a vida política. Você acha que essa talvez seja a maior contribuição que o militar tem? O que você acha? Quais são os benefícios que a gente tem de ter tantos militares assim na política, cara? Eu, como você, juramos defender a pátria com sacrifício da própria vida, se necessário. Então, eu acho que aí já está um grande diferencial nosso, De repente, para um político comum, para um cidadão comum. Entendeu? Porque não nos corrompemos. Aliás, a grande maioria podem ter algumas exceções. E fazemos tudo de acordo com os nossos valores, né? Com patriotismo, com civismo. Então, eu acho que aí está o grande diferencial. Infelizmente, eu falo infelizmente, nas Forças Armadas, A gente sempre tentou ser meio reverso à política. Acredito que você deve ter acompanhado. Falava de política no quartel, era cortado. O militar que... Foi meio que um reflexo da redemocratização, né? Exato. Exato. Hoje a gente vê que o soldado EV não vota. Para mim, isso é um grande absurdo. Ele é imputado, ele tem a capacidade de pegar um fuzil, De servir a sua pátria, mas ele não tem capacidade de votar. Então, isso é reflexo dessa redemocratização. Então, o exército blindava muito. Tanto que, na legislação anterior, o único deputado federal que era oriundo das Forças Armadas Era o próprio Bolsonaro. Na parte estadual, hoje, como deputado estadual de São Paulo, Há 20 anos a gente não tinha nenhum representante das Forças Armadas. Então, enquanto policiais, se você pegar a quantidade de policiais, São diversos. E o quantitativo deles são menores que o nosso, né? Se pensando no montante. Então, e os ganhos que eles têm com as categorias. A gente viu nossa categoria, por décadas, Ser diversas vezes desidratada, faltava recurso. E a gente, tendo que colocar do nosso próprio bolso para comprar equipamento, Para ajudar o soldado, para dar instrução. Quantas vezes a gente não colocou do próprio bolso para dar uma instrução, Para enfeitar, para o soldado aprender mais. Coisa que não deveria acontecer, porque vem de uma desidratação há muito tempo. Então, acho que esse ponto de ruptura foi muito bacana. Eu, particularmente, acredito que, com esse pioneirismo nosso, Eu estou fazendo um trabalho de lançar diversos candidatos militares para o Estado de São Paulo. Então, eu estou identificando nos tiros de guerra, nos batalhões convencionais, Militares da Reserva, Militares de Carreira, Que têm esse desejo de transformar a parte política. Eu estou fazendo esse assessoramento com eles de forma gratuita, logicamente. Mostrando a parte jurídica, a parte contábil, a parte de marketing, Como funciona lá dentro. E trabalhando com isso. Porque eu acho que nossos valores, a gente tem que... Não é questão do militar, mas é questão daquilo que a gente tem. São os valores, os preceitos. A gente tem que expandir e divulgar cada vez mais. Pois é. E tem algumas coisas, Coimbra, que... Por exemplo, eu vou falar sobre duas questões aqui, Que não tem como mudar se não for através de política. Para a gente ver a importância da política. Uma delas, por exemplo, foi a recente atoração no Estatuto dos Militares, Que muito... A lei já mudou, no caso, né? Mas eu sei que você é deputado estadual, não é deputado federal, Então talvez isso esteja fora da sua... Está fora do que você pode fazer. Mas enfim, você como político e você como militar, Acho que você pode falar sobre isso. Que é a questão de que o candidato, ele não pode nem ser casado, Para fazer um concurso militar e nem ter filho. Na minha época, quando eu fiz o concurso da SPSEX, Era dessa forma. Você não podia entrar na SPSEX se você tivesse filho, Ou se você fosse casado, se tivesse união estável. Só que o que acontece? Eu vi muitas, muitos camaradas de turma Que o cara escondia a família. Tipo assim, o cara não levava o filho na formatura dele na SPSEX com medo. E assim, o cara se formou, foi um excepcional, é um excepcional militar. Não teve nenhum tipo de problema com relação a isso. Lógico que eu não estou aqui indicando que ninguém faça isso. Você com certeza não vai fazer isso também. Mas é um fato que aconteceu. Eu particularmente sou totalmente contra isso. Pelo que eu vi, o cara pode ter um filho. Agora lógico, eu não posso levantar a minha mão e falar assim, Tenente, o meu filho está doente, eu tenho que ir embora para casa. Não, você tem que assumir os compromissos da formação. E esse tipo de coisa, Coimbra, a gente só muda se for através de política. O que você pensa sobre esse fato específico? Eu penso muito como você. Eu não peguei exatamente a época, mas eu vi militares que relatam histórias Que tiveram que esconder, entre aspas, seus filhos para poder entrar. Até mesmo no alistamento militar básico no NPUE e no CPOE. Tiveram que falar que não tinham filhos para poderem adentrar a força. Eu acho isso muito sem lógica. A única lógica que eu consigo achar que é o pensamento da força É uma economia na parte de saúde, no Fusex, por causa dos dependentes. Acredito que seja algum lobby nesse sentido. Lobby é forte falar, mas eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Mas eu não concordo. Eu acho que isso, inclusive, entrando com quem for impedido por isso, Não que eu indique também, mas eu acho que isso pode cair até judicialmente No mandato de segurança. Infelizmente, o mandato de segurança acaba tendo que ficar no curso sob um certo risco. Mas eu não vejo com lógica nenhuma isso acontecer. Porque é algo natural. Infelizmente, se uma pessoa tem um filho, ela vai ser privada da vida militar. Pode ser um excelente militar. Pode ter uma família extremamente estruturada que pode cuidar dessa criança Enquanto ele está no curso. Então, não tem. Para mim, não tem cabimento. Isso não é via projeto de lei. Isso é regulamentação da própria força. Então, é a força que tem que regulamentar. Entendi. E engraçado, você falou aí, é que assim, O que é foda no nosso país, cara, e a gente só vai conseguir... Presta atenção, você que está aqui nessa live, cara, Que você não segue, de repente, o tenente Coimbra, Não conhecia o cara, a gente está falando aqui sobre as nossas experiências, Da nossa vida militar, tá certo? Ele foi tenente temporário, hoje ele é deputado estadual no estado de São Paulo. E o que acontece? O foda, Coimbra, é que assim, beleza, Isso provavelmente foi feito para se economizar dinheiro. Só que a gente busca fazer economia no elo mais fraco da corrente. Por que a gente não economiza, por exemplo, num auxílio que um político tem? A gente sabe que as verbas... Por exemplo, fundo eleitoral. Cara, são bilhões, bilhões de reais que são colocados para o cara fazer campanha e gastar dinheiro em panfleto E fazer acordo com a empresa para lavar dinheiro. Cara, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, por que a gente não começa a economizar de cima, né, cara? Exato, exato. Só utilizando, me utilizando como exemplo, No primeiro ano de mandato a gente economizou da verba que temos dentro do gabinete, 500 mil reais. Então, só no primeiro ano. Então, a perspectiva de economia nos quatro anos dá 2 milhões. Imagina se todo deputado fizesse isso, quanto para os cofres públicos não íamos estar economizando. É a famosa, no caso do militar, né, que a gente colocou no caso do Fusex. Para quem não sabe, o Fusex é o Fundo de Auxílio Médico do Exército. Me fugiu qual é a determinação, a denominação exata por sílaba, mas é o Auxílio Médico do Exército, como se fosse o plano de saúde do Exército. Então, é a famosa economia burra. Então, eu sou um pouco revolucionário nesse pensamento. Eu acho que a gente devia ter soldados profissionais, a gente economizar muito com a parte de alistamento, com a parte de treinamento. Uma parte, sim, a gente tem que ter uma reserva numerosa, taticamente tem que ter, mas voltar a profissionalizar soldados, eu acho que seria o ideal, proporcionar a ele um crescimento. Não como que é, mas podendo fazer prova para terceiro sargento, chegar até sub, por que não? Um exemplo da polícia. Já tem na Marinha, né? Isso tem na Marinha, inclusive. Exato. Então, eu mudaria nesse sistema e, infelizmente, eu não vejo lógica, mas eu acredito, isso eu estou falando no achismo, que quem passar e tiver filho, for impedido por causa disso, cabe muito um mandato de segurança, uma ação judicial, que com certeza vai, com certeza não, mas tem a possibilidade de adentrar a força. Pois é, e assim, cara, esse tipo de coisa só vai mudar através da política. Porque quem muda isso? Pressão política. Então, assim, você tocou num ponto que eu concordo mil por cento com o que você falou. Por que a gente não pode aproveitar, por exemplo, um tenente temporário excepcional e dar a possibilidade desse cara se tornar de carreira, um oficial de carreira? Por que a gente não pode pegar aquele cabo excepcional e ele fazer um curso se tornar um terceiro sargento ou um sargento temporário se tornar um sargento de carreira? Cara, é burrice. A gente joga fora uma mão de obra que é especializada pra caramba e a gente reinveste em outras fontes. Exato. Eu tenho certeza que você pegou, durante o seu período na força, militares, sargentos temporários, cabos temporários, soldados temporários, que foram excepcionais. E eu não sou diferente. Eu dou um exemplo do SAR. Um dos meus melhores militares era o cabo. O cabo, um cabo temporário, normal, não era um cabo que é. Ele comandava praticamente o pelotão. Ele sabia tudo. Auxiliar de guia de cordada, fez meu jogador livre na marinha, operações aeromóveis. Ele tinha todos os ambientes operacionais. O cara sabia tudo de tudo. E a gente pegou esse militar que se gastou tempo, se gastou dinheiro especializando esse militar, oito anos, falou, tchau. Mas ele ainda era um cara muito cabeça. Estudava. Hoje é soldado da polícia. Mas, assim, então a gente gasta dinheiro especializando. Gastaram dinheiro comigo. Fazendo montanha, fazendo aviação, fazendo o aeromóvel, fazendo, enfim, diversos outros estágios. Enfim, no final das contas, lógico, durante o tempo que eu servi foi útil, mas poderia ser mais útil. Então, eu concordo 100% que a gente deveria repensar nessa formatação de estrutura de carreira. Exatamente. Isso serve para você que está vendo aqui a nossa live entender. Porque, assim, muita gente fala que eu não gosto de política. Beleza. Mas por que você não gosta de política? Normalmente é porque o cara vê tanta nojeira, tanta corrupção, tanta coisa feia, que ele cria uma aversão àquilo. Mas você, jovem, tem que entender o seguinte, que não é a política que é uma coisa ruim. A política não é uma coisa boa. Ela foi criada, essencialmente ali, ela foi criada para que pessoas exemplares determinassem o destino de uma sociedade. Então, a política é uma coisa boa. Então, coisas muito importantes só mudam através da política. Por exemplo, um outro tópico que eu queria falar aqui contigo. Eu não entendo por que que a gente tem um concurso da SpaceX, por exemplo, até 22 anos de idade. O jovem pode fazer só até 21 anos. Por que, cara? Quando o cara está lá, com seus 20 e poucos anos de carreira, ele vai ser um tenente coronel, um major, e ele não vai ter que desempenhar atividades físicas pesadas. Ele poderia ser um cara 5 anos mais velho. A gente sabe que os militares se aposentam cedo. Então, assim, muito jovem, na minha concepção, perde oportunidade porque descobre muito tarde. Então, limite de idade, pessoal. Quando que vai mudar? Quando a gente tiver interesse político, não é, Coíbra? Exatamente. Tanto que no estado de São Paulo, sendo mais específico, que hoje o limite de idade da polícia é de 30, estamos tentando, num projeto de lei, passar para 35. Eu tenho até um pouco minhas ressalvas quanto a 35, depois eu vou explicar porquê, mas é um absurdo, 22 anos. Eu acho que a justificativa que era antigamente, que é para pegar alguém que não esteja exatamente formado como pessoa para poder lapidar esse jovem para ser um militar, cai por terra. Porque hoje, com 20 anos, ele já está formado pela internet. Com 17, 18 anos, ele já está com a cabeça pronta. Exato. Com 12 anos, o jovem já está com o celular na mão, vendo tudo do mundo. Exato. Então, assim, essa mentalidade anterior, que antigamente colocava esse limite de idade, caiu. Eu acho que a gente tem que rever isso. O militar, ele tem uma atividade desgastante. No passado de seus 30 anos, é comprovado que contaria como 42, não recebemos hora extra, não estou entrando na questão previdenciária, mas aposentamos cedo, é um fato. Um cara que entra na SPSEC com 20 anos, ele aposenta por 50. Então, ele vai ser economicamente ativo por 30 anos, depois vai ficar economicamente inativo, entre aspas, só recebendo por 30, 30 anos. No caso, agora 35, né? Porque mudou a dor. Agora mudou. Mas muito cedo. Poderia aproveitar até 60, aproveitar a capacidade. A gente hoje tem um projeto que é brilhante dentro da força, que é o PTTC, que acaba aproveitando esse militar novamente, mas a gente gasta um terço. Para quem não sabe, o PTTC pega o militar que aposentou, o militar de carreira aposentado, ele é reinserido, geralmente, num quadro administrativo para auxiliar a administração de um determinado batalhão ou de uma determinada unidade, de forma geral. Então, a gente poderia aproveitar esse militar de forma ativa. Dentro da polícia, eu faço minha ressalva por quê? Porque dentro da polícia, ela obriga, vamos supor, a gente foi para 35 anos. Então, ela coloca hoje que 20, e deve passar para 25 anos, obrigatoriamente, para aposentar, ele tem que estar na polícia. Então, vamos pensar num homem, numa mulher, que nunca trabalhou na vida, nunca teve carteira assinada. Então, ele vai entrar na polícia com seus 35 anos. E aí, agora, vai ter que trabalhar mais 35 anos para aposentar. Exato. Então, assim, aí um militar, logicamente, ele vai estar já perto do final da sua carreira, mas um militar com 20 anos de carreira, que entrou com 35, ele vai estar com 55. Com 25, vai estar com 60. Então, ali, já não vai estar mais tão próximo para o sistema operacional. Muita gente vai pensar, porra, Coimbra, quem até 35 anos nunca trabalhou? É uma exceção, mas tem. Tem, com certeza. A gente tem que olhar que tem isso. Então, de repente, alguém entra com 35 anos dentro da polícia e tem que trabalhar mais 35 para aposentar, na sua integralidade, ele vai ficar com 70 anos. É condizente para uma função policial? Ele vai estar com a mesma agilidade, o mesmo reflexo, a mesma visão para poder realizar um tiro certo? A mesma atividade, a mesma aptidão física? Logicamente, não. Então, com isso, eu acho que abriria o escopo demais. Eu acho que tem que ter um limite de idade natural do ser humano, pensando no final da carreira, ainda mais dentro da polícia, que muitos entram como soldado e acabam saindo só como cabo ou com sargento, que é um sistema operacional ainda. Dentro do exército, já como primeiro sargento, ele já pega já administrativo, igualmente como major, tenente coronel, dentro do prazo e oficial. Mas é algo que se pensa. Agora, dentro da SPSEX e dentro da ESA também, que ainda está 24 ou não, 26? Sim, até 23 anos você pode fazer a prova para ingressar com 24. Para mim é um grande absurdo. Eu acho que tranquilamente a gente poderia passar esses dois concursos para 30 anos e equiparar com a polícia. Eu acho que não tem o porquê. Não tem o porquê. Pô, e você vai até além do que eu penso, cara. É muito massa ver a sua opinião. Porque assim, eu penso que no mínimo a gente poderia ter o concurso da SPSEX com a mesma idade do da ESA, 24. Mas, cara, se você for parar para pensar, o cara entrar na SPSEX com 25 anos de idade, 26 anos de idade, porque aí que está. Quando ele tiver com 30 anos de serviço, ele não vai ser tenente comandante de pelotão. Ele não vai estar carregando mochila. Principalmente o oficial, o próprio sargento também. O sargento vai ser um oficial do quadro auxiliar, vai ser um subtenente, vai ser um cara de sessão. Então, dá sim para aumentar. Agora, como que essas coisas vão mudar, pessoal? Não adianta a gente ficar fazendo fotinha no Instagram e curtindo fotinha. Não adianta a gente ficar fazendo essas coisas. Só vai mudar quando tivermos interesse político. E o que é interesse político? Cara, é quando a gente tiver políticos, pessoas lá em posição de fazer essa porra mudar. Exato. A gente precisa de representatividade. Representatividade de quem acredita e confia na classe, quem acredita e quer mudar hoje a realidade da classe. Por isso que é importante, eu sempre falo, não falo nem por minha causa, a gente está aqui para pessoas do país todo, então muitos não são nem do estado de São Paulo, mas votem em candidatos militares, votem em candidatos que aprovem e queiram mudar essas causas. Isso é importante. Eu acho que essa mentalidade tem mudado, a gente está com uma representatividade cada vez maior. Eu falo pela Assembleia, hoje estamos em 12 deputados oriundos das Forças de Segurança, então temos aprovado importantes medidas, então essa é a luta, essa é a luta. E é aquela coisa, Coimbra, as redes sociais estão aí hoje para que você utilize a seu favor. Então vota no cara, você tem confiança nele, vota nele, mas não esquece o cara, acompanhe o trabalho dele. Você pode entrar hoje num portal da transparência e ver como que o seu deputado federal está usando o dinheiro dele. Nos estados, muitos estados também têm isso, acompanhe o trabalho do cara. Se o cara fez merda, não vota mais nele. Tem que ser assim. Esse é um processo democrático, não é, Coimbra? Eu acho que você tocou num ponto crucial. Hoje as redes sociais estão aí exatamente para isso. Hoje você pode acompanhar qualquer um. Eu dou, por exemplo, a minha pessoa. Eu posto toda a votação como eu votei, eu coloco no stories como estamos pensando. Tem a parte do portal da transparência que ele consegue visualizar. os gastos. Então, eu recebo às vezes algumas críticas em alguns posicionamentos meus. É natural. É natural. E isso a gente vai servindo para nem sempre eu vou acertar. Às vezes eu vou errar em alguma coisa. E a crítica é válida. A conversa é válida. O diálogo é válido. O que não é válido é aquela política antiga que ninguém sabe o que acontece. Ninguém lembra em quem votou. Ninguém acompanha em quem votou. Não sabe o porquê só porque fulano de tal indicou. Então, acho que isso tem que cair. Então, enquanto nós que amamos o Brasil acima de tudo, que queremos a mudança da nossa pátria, não nos colocarmos ou à disposição para ser político ou à disposição para cobrar os políticos, não vamos mudar. A gente vai ser só carneiro. Vai todo mundo com a massa. Então, a gente precisa mudar isso aí. Carneiro e reclamão. Vai ficar reclamando, mas não está fazendo nada. cara, Coimbra, eu tenho certeza que quem acompanhou essa live aqui, a gente está quase batendo uma hora, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Deu uma hora o Instagram corta. Tem que começar de novo. Mas quem acompanhou essa live, acho que foi uma das lives mais cheias de conteúdo. Eu acredito que foi uma das lives mais maduras, vamos dizer assim, que eu já fiz aqui no canal. Onde a gente realmente tratou de tópicos que são de grande interesse do concurseiro militar, do concurseiro que não é militar, do cidadão, em vários aspectos. Então, cara, eu queria, já encerrando aqui, te agradecer imensamente deixar o canal aqui aberto para que a gente possa fazer outras interações assim. Eu aprendi muito. Espero que você tenha aprendido também. Eu tenho certeza que quem acompanhou ganhou muito em conhecimento. Eu assistiria essa live aqui de novo. Ela vai ficar aí durante 24 horas. Eu assistiria de novo porque foi muita coisa falada. E queria te pedir para se despedir aí do pessoal e já deixar aí uma... Já fazer uma deixa aí para outras oportunidades e a gente continuar o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Para quem não sabe, o Tiago me convidou para fazer essa live que foi muito bacana. A gente tem um contato já há algum tempo pelas redes. Acabei não o conhecendo dentro da força, mas conheci o seu trabalho de coach, de motivacional dentro do próprio Instagram. E eu acho que é muito bacana. o que ele faz passando para os concurseiros, passando... E não só para os concurseiros, mas para as pessoas que querem se localizar interiormente na vida. É muito bacana. E eu concordo com você. Eu acho que foi uma live cheia de assuntos militares, assuntos relevantes politicamente. Então, vou deixar a minha também 24 horas aí para quem quiser assistir. Quem quiser nos acompanhar, nossa parte política, a gente também posta de vez em quando uns TBTs de alguma parte militar ou comenta algo militar que está acontecendo atualmente. Me segue aí no Instagram, no Facebook, assim como o Thiago. E com certeza, vamos fazer algumas outras interações, porque o pessoal precisa da informação e a gente precisa cada vez mais se unir, se conscientizar. Sem dúvida alguma. Pô, Coimbra, então, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live. Tenho certeza que você deve estar vibrando muito com os conhecimentos que foram passados. E Brasil é cima de tudo, Coimbra. Brasil é cima de tudo, Deus é cima de todos. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Eu acho que vocês estão aí com a cabeça pegando fogo de tanto conhecimento que foi passado aqui. Eu realmente, de coração, espero que tenha servido para todos vocês, que vocês tenham tirado bons ensinamentos, bons conhecimentos. O que a gente está querendo passar para vocês aqui, antes de mais nada, é o nosso exemplo. É um pouco da nossa história. É o que a gente passou, é o que a gente está fazendo. Então, procura mais isso na internet, cara. Procura boas referências, procura boas pessoas. Não fica perdendo o seu tempo com besteira. De vez em quando você vai ver uma besteira, ótimo, beleza, todo mundo vê. Mas, na maior parte do seu tempo, procure boas referências. E é isso que eu e o Coimbra tentamos passar aqui hoje para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, pô, de coração, todos vocês se sintam abraçados aí pelo Tenente Tiago Henrique. Um abraço infante e másculo, beleza? Fala Missão, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E aí, tchau, tchau, tchau.